Música Embaixador Indonês e Timor-Leste, Okdudor Inusmane Kateten, Nesse colega o Governo Timor-Leste relaciona a decisão do Governo e o Conselho Ministro, NB aprova o projeto do Decreto-Lei, o Ministro de Justiça, O de ralo prolongação para o prazo de validade do passaporte eletrônico Timor-Leste. Nanti akan kita bicarakan dengan pemerintah Timor-Leste, karena memang ada aturan internasional dari IKU mengenai paspor, mesti ada kerjasama kedua negara lagi. Antes, público no Parlamento Nasional preocupa, liu-liu traballador sirnebe pasaona atubaservisui hirai liur, o kaderneta pasaporte kemung nebe menos, dedau ne, stokaderneta pasaporte kemung nebe iha Direção-Geral Serviço Registro Notariado, hamutuk atusat, o de atender date se dedau nebe iha Assunto Emergência Barai Liur. Relaciono a questão ne, ZMN intenta confirmar o Diretor-Geral Migração, mabelaia fatin tamba se ocupado o atividade Serviço Selu. John Carlos Maritura Costa, ZMN